Olá a todos, aqui é o Jorge Salgado, sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez vamos falar sobre como construir um título. Ao contrário do que muitos possam pensar, o título não serve só para atrair o prospecto no sentido de chamar a atenção. Quando nós estamos a falar de geração de contatos, é extremamente importante nós atrairmos as pessoas certas, principalmente através de uma boa indexação dos motores de busca. Por isso, nós temos que construir o título por forma a que seja adequado ao nosso tipo de mercado e por forma a que ele seja indexado facilmente pelos motores de busca, como é o caso do Google, e assim termos contatos qualificados e gratuitos para o nosso negócio. Então, como construir um título? Primeiro vocês têm que ter em conta que as pessoas estão a procurar por soluções. Hoje na internet nós temos milhões de pessoas a procurar todos os dias e essas pessoas simplesmente não têm tempo. Mas uma coisa é certa, todas as pessoas estão à procura de uma solução. Por isso, se o seu título logo à partida resolver, portanto, der a solução a essa pessoa, então é logo um ponto de partida para ela clicar no título ou pelo menos olhar para o conteúdo do artigo que você escreveu ou para o vídeo que você tem, se for um título, por exemplo, de um vídeo. Então, precisa ter a certeza que o título tem a solução, o problema e a palavra-chave. Ok? Portanto, isto é muito importante. Vocês precisam ter a certeza absoluta que o título tem a solução para aquilo que a pessoa está à procura de resolver, tem, de preferência, o problema, para chamar a atenção da pessoa daquilo que ela está à procura e que tem a palavra-chave relacionada com o que a pessoa estava procurando. As pessoas nunca têm tempo, por isso, verifique que o título reflete exatamente o conteúdo do artigo e chama a atenção do leitor. Ok? É precisamente o que eu estava a falar. Para além do título, realmente, ele tem que ter, de uma forma ou de outra, uma solução, ok? Para um determinado problema, tem que ter as palavras-chave, precisamente para os motores de busca indexarem o nosso artigo e que seja totalmente relevante para o tipo de pessoas que nós queremos alcançar, ok? E, precisamente porque as pessoas, elas não têm tempo nenhum, verifique, então, que também o conteúdo do seu artigo reflete exatamente, portanto, tem tudo a ver com o título dele. Porque não adianta você ter um título que tenha solução ao problema e depois a pessoa entrar e ver que o conteúdo não tem nada a ver, ela sai logo. Hoje, as pessoas, elas não têm pressa para ver sequer primeiro, portanto, elas têm pressa, não têm tempo para ver nem a primeira nem a segunda linha do conteúdo, portanto, vocês têm realmente que conseguir que as pessoas parem realmente ali no vosso artigo para ler. E, para isso, ele tem, então, que ter, precisamente, a solução que a pessoa está à procura. Vou dar aqui um exemplo de um artigo que eu escrevi no meu blog, que eu vou já mostrar. Então, como é que tem este artigo? Este artigo tem as palavras-chave que eu sei que têm a ver com o meu mercado, que é, por exemplo, gerar contatos e marketing multinível, que será o meu mercado. Eles têm a solução para o problema da pessoa, ou seja, eu estou aqui a dizer que tem quatro formas para gerar contatos, ok? E estou ainda a dizer que é grátis, ok? Com letras bem grandes, precisamente, para chamar a atenção da pessoa. Então, aqui, eu deixo uma dica muito, muito, muito importante, que é sempre que possível usarem números nos vossos títulos. Os números, eles chamam muito a atenção das pessoas, ok? Porque é a pessoa, como ela está à procura de uma solução, e nós já estamos a exemplificar que tem X formas, portanto, nós estamos a atribuir um número, as pessoas, elas pensam logo que vão realmente encontrar já a solução para o problema dela, até mais do que uma solução, ok? Então, usar números é muito importante. Se vocês forem pesquisar os melhores artigos, os que são mais qualificados nos agregadores de notícias e outros lugares, vocês vão ver que os artigos que estão no topo, quase sempre, têm algum número, portanto, no título. Portanto, usar a palavra-chave, como eu já falei, ou a frase, neste caso, gerar contatos é uma frase, tá? E a solução, pronto, que são, então, as quatro formas, portanto, que eu tenho como solução para o problema da pessoa. Portanto, eu penso que este artigo, portanto, este título deste artigo, exemplifica facilmente aquilo que nós queremos alcançar. Também é muito importante, sempre que possível, usarem palavras como dicas, formas, como, a palavra como, normalmente chama muita atenção, como resolver isto, como resolver aquilo, porque é sempre uma resposta a um problema, portanto, é sempre uma solução, não é? Como alcançar determinada coisa, ou seja, está a exemplificar, a explicar uma outra forma de chegar, então, a uma determinada solução de um determinado problema. Saiba, saiba como fazer isto, saiba quais são, enfim, é muito importante usarem, por exemplo, a palavra grátis, porque grátis é aquela palavra-chave que tem tudo a ver em qualquer mercado, em qualquer mercado funciona, portanto, são palavras que chamam a atenção, não é? E, muito importante também, portanto, sempre que puderem, também, começar as palavras com uma letra grande. Portanto, se vocês virem aqui, está o F, por exemplo, na palavra formas, está em letra grande. O F, o gerar, tem o G em letra grande, o contato, o C em letra grande, que dá uma cosmética e chama mais atenção, portanto, ao leitor para olhar, pelo menos, para o título, e se, então, tiver a solução que ele quer, ir ao conteúdo ver o que é que o artigo fala, não é? Por exemplo, isto aqui é um artigo meu, que eu já mostrei também noutros vídeos, eu aqui coloquei o mesmo artigo, que é para vocês, enfim, terem um seguimento. Neste caso, eu tinha escolhido, portanto, eu fiz uma pesquisa, como eu já mostrei noutro vídeo, que posso colocar aqui o link, portanto, eu fiz uma pesquisa no meu mercado, que é o mercado de marketing de rede, de quais são as palavras que as pessoas mais usam, eu, com essas palavras, eu fiz um título e fiz um artigo, e esse artigo e o título tentam responder àqueles requisitos que eu ainda agora falei, nomeadamente, em dar a solução a problemas que as pessoas têm, neste caso, a gerar contatos, ok? Portanto, é dentro disto que vocês têm que fazer os artigos, e como vocês veem, o título, ele tem pelo menos aqui o grátis bem grande, o marketing multinível aqui bem grande, e tem então um número, ok? E pronto, e vai de encontro aquilo que nós temos falado. Por exemplo, este artigo aqui, no Google não aparece aqui o coleta grande, mas eu, por acaso, até já alterei isso no meu artigo. Posso até mostrar-vos aqui. Só se reparar aqui, o meu artigo, ele está já aqui com o F grande, está com o gerar, o G grande, enfim, porque chama mais a atenção. Acredito que no Google ele aparece assim, talvez com uma versão mais antiga, não sei. Mas a ideia é, portanto, esta, para que vocês tenham um título vistoso, e que realmente chama a atenção à pessoa, e seja bem indexado pelos motores de busca. Então, espero que tenham gostado, e até ao próximo vídeo.